Fala, fiotes! Como é que vocês estão, mano? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, os novos jogos da PS Plus já estão disponíveis, inclusive a enxurrada de Assassin's Creed, mano. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, como baixar, tudo certinho. Por gentileza, já deixa aquele like matadeiro, peço que compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acredita gostar. Olha, até atualizou meu Marvel Avengers aí, legal. É, tô jogando bastante. E também, caso você não esteja recebendo os conteúdos do canal, cara, não se desespere. E dá uma olhada aqui, os links na descrição, onde eu coloco o link do Telegram e também do Discord do canal. E lá eu aviso pessoalmente e tal. Você não perde nada, nada do que a gente publica aqui, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, quando vocês estiverem aqui, né, já com o PlayStation ligado, no caso, né, no PlayStation 5 que eu tô fazendo o teste, ó. A gente vem aqui na Plus, beleza? E a gente vai aqui pro lado, ó. Jogos. Aqui em jogos, a gente filtra por adicionados recentemente ao PlayStation Plus. E ali vai trazer, galera, olha só. Cara, muito game tá chegando pra quem é assinante aí da Plus, na Extra, na Deluxe, né, Premium e tal. Enfim, o jogo do gato, que é a bola da vez, né, o Stray, eu já instalei, tá aqui, ó. E hoje à noite, tá? Hoje às 21 horas, nós vamos começar a aventura aqui do gatito. Mano, tô muito curioso pra ver qual é que é a desse game, mano, na moral. Mas, enfim, voltando aqui, mesmo esquema. Jogos. Filtrar pelos que foram adicionados recentemente. Então, ó, do Stray pra trás, foram todos adicionados agora. E é uma caralhada de game, mano, ó. Jumanji, Spirit of the North. Cara, eu vou instalar isso aqui, hein. O jogo do gato, né, o Stray, você... é sobre como ser um gato. E aqui é como você ser uma raposa, cara. Eu não entendi ainda a proposta, mas parece ser algo mítico e tal. É um indie bem bonitinho. Na época, eu me lembro que quando ele foi anunciado e tal, eu achei bem legal. E agora tá disponível pra jogar. Eu vou baixar sim. Nossa, eu nem sabia que esse game tava aqui, mano. Ah, garoto, tem que comprar. Peraí, peraí, peraí. Olha, rapaz. Eu amo, garoto. Nem sabia que tava aqui, mano. Baixando, 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 baixando. Deixa lá. Volta aqui. Jogos. Então, vamos lá. Galera, continuando. Jumanji, Spirit of the North. Sides Row. Olha aí, Sides Row. Dois Sides Row. Eu não joguei em nenhum. Nenhum. Gostei da proposta do novo, né? Que vai chegar agora. Quero jogar ele. Mas já posso baixar esses dois aqui pra ver qual é que é a pegada. Tem esse game aqui. Redeset Heroes. No Hero. Alô? Alô? Não sei como que fala. Marvel Avengers. Olha aí. É, molecada. Marvel Avengers. Loco, roco. Final Fantasy Remake. A versão Integrated. Era do Gelo. Esse aqui eu não conheço. Assassin's Creed Unity. Olha aí, galera. Assassin's Creed Unity. Pra quem não tem, é a hora. Assassin's Creed Diezio Collection. Caramba. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Olha aí. Diezio Collection chegou também, mano. Pode baixar, galera. Jogar Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. No melhor gráfico possível. Hoje em dia. Depois, a versão remasterizada de Assassin's Creed Rogue. No qual nós também fizemos conteúdo completo aqui no canal. Assassin's Creed 4 Black Flag. Quem que não curte, mano? Uma aventura pirata, né? Principalmente essa que até agora é o melhor conteúdo pirata que existe, cara. Não adianta. É o melhor. E depois, pra finalizar, nós temos Assassin's Creed 4 Black Flag e Freedom Cry, a DLC, onde nós vamos jogar com o nosso amigo Adeu Ale, né? O AD pros mais íntimos, né? E que é muito bom também. Eu não trouxe no canal ainda essa DLC, mas eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena. Depois, pra finalizar, a Patrulha Canina. A Patrulha Canina. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 3 jogos aqui. É... É 6, isso mesmo. É 7. 7 jogos da franquia Assassin's Creed pra vocês poderem jogar, galera. E olha aí. Mano, aproveitar, né? Aproveitar que a gente tá aí na semana de Unity, né? Bora, cara. Bora baixar. Vamos tentar fazer o co-op dele. Eu tenho feito bastante conteúdo desse game, só que... Ó, vou até baixar aqui. Eu acho que eu não tenho espaço, mano. Eu acho que eu não vou ter espaço. Algo deu errado? Como assim? Ihhh... Galera, já testem aí, hein? Vejam se vocês estão conseguindo baixar. Vamos ver aqui. Freedom Cry. Ó, Freedom Cry tá baixando. Por algum motivo, Assassin's Creed Unity não tá baixando aqui pra mim. Façam o teste, tá? E falem pra mim se vocês estão conseguindo baixar ele aí. Deixa eu ver. É... Science Roll. Qual que é o mais legal, pessoal? Eu não joguei nenhum desses aqui, mano. Esse aqui parece bem datado, né? Eu acho que esse daqui deve ser o... O mais recentezinho, né? É, esse aqui deve ser o mais recentezinho. Spirit of North. Deixa eu ver se ele vai baixar também. Xiii... Bom, sei lá. Deve ser porque muita gente deve tá baixando ou porque ainda tá entrando no... Tá, sei lá, mano. Mas testem aí mais tarde e falem pra mim, tá? Final Fantasy, eu preciso terminar com vocês. É... Tem qual versão? Versão de PS4. É isso mesmo, né? Tá. Dos que estão aqui, é esses que me interessam por enquanto, cara. Mano, deixa eu ver esse garoa aqui, cara. Pô, cara. Eu fiquei com isso só, mano. Juro pra vocês que eu não sabia que tinha. Será que tá rodando? Tá rodando, cara. Deixa eu colocar Lord. Sem filtro. Olha aí, mano. Garouzeira. Nossa, que delícia. Quem jogou isso aqui, cara? Comenta aí. Rapidinho. O vídeo nem era sobre isso, mas... Olha aí, mano. Aqui é o soco forte, tá? Receba, King. Eu acho que aqui ainda não é o chute forte, mano. Ah, peguei. Não! Cara, isso é gostoso demais, mano. Caramba. Nossa, eu vou jogar isso aqui pra caramba, velho. Meu Deus. Ai. Classicão, velho. Agora eu pego. Porra, mano. Ah, não. Não é... Foi. Droga. Legal, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem e baixem os conteúdos, beleza? Um forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Eu vou ficar jogando aqui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.